Vamos agora, em um minuto, acompanhar aquilo que mais importante repercutiu nessa quinta-feira em todo o Brasil e também no mundo. O Parlamento Europeu aprovou hoje por 319 votos a favor e 46 contra uma condenação veemente aos ataques a sedes dos poderes em Brasília. Os seus deputados apresentaram solidariedade ao presidente eleito democraticamente Lula da Silva, seu governo e as instituições brasileiras e condenou veementemente as ações criminosas perpetradas por partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais de um milhão de pessoas, 80 mil só em Paris, protestaram hoje em toda a França contra a reforma da Previdência impulsionada pelo presidente Emmanuel Macron, informou o Ministério do Interior. A reforma da Previdência é uma das principais medidas que o presidente francês prometeu durante a campanha que o levou à reeleição em abril. Os sindicatos e trabalhadores supõem a proposta. O Reino Unido enviará 600 mísseis adicionais do tipo Brimstone para ajudar a Ucrânia a enfrentar a invasão Rússia, anunciou hoje o ministro britânico da Defesa Bill Wallace na Estônia. O anúncio chega dias após o Reino Unido se tornar o primeiro país a responder a um insistente pedido da Ucrânia para receber tanques pesados dos países ocidentais. A Dinamarca também vai doar 19 canhões César de longo alcance.